Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência Olha só meu povo, quero contar pra vocês o seguinte Eu preciso da sua audiência todos os dias até as 11 horas, tá certo? Quero mandar um abraço pra quem me assiste pelo Facebook Quero mandar um abraço pra minha querida Nayara Poliana Que é minha madrasta que tá me assistindo junto com meu pai e com meus irmãos diretamente Um grande beijo pro povo de Tefé minha gente, olha só Vou fazer o seguinte, eu pedi uma enquete aqui pra falar em relação sobre a insegurança que corre em Manaus Pedi pra que você mandasse para o seu bairro, se você se sente seguro hoje andando pelas ruas de Manaus ou não Tudo isso por conta do homicídio que aconteceu ontem à tarde lá no Santa Luzia Roda o vídeo aí pra mim, coloca o vídeo Esse é o momento em que os camaradas chegaram por volta de meio dia lá no Santa Luzia e executaram um jovem de 21 anos de idade Mostra o desespero da mãe pra mim aí, Gisele Coloca aí o vídeo, olha o desespero da mãe Ai, 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 meu Deus Meu Deus Ai, ai, meu Deus Volta pra mim A pergunta que fica, até quando vai ser necessário mães entrarem em desespero por conta da mãe de filhos jovens? Até quando vai ser necessário jovens morrerem pra que alguma coisa possa mudar? E nós fizemos uma enquete, né, e eu quero, vem cá, vem cá, traz aqui pra mim, vem cá, baixinho Esse jogo de câmera, joga aqui na tela pra mim o resultado dessa enquete aí Que eu quero saber qual foi a opinião das pessoas que estão nas ruas Ó, você se sente seguro no seu bairro? É, ó, 76% das pessoas disseram que não Pra você perceber, né, a realidade da capital amazonense 76% das pessoas disseram que não se sentem seguras aqui em Manaus Que situação, minha gente Vem pra cá, olha só Baixinho, tudo certo com o Chim, meu amigo? Como é que foi a semana? Tranquilão? Não teve a galinha caipira, porque ele me prometeu, mas é assim mesmo, né? Ó, meu povo, eu quero agradecer, né, a sua audiência É você que me assistiu segunda, terça, quarta, quinta e sexta hoje Nós estamos com o pé no final de semana Quero deixar aqui o meu abraço pro meu querido amigo José Bonfim Que me assiste lá da Praça 14 Feliz aniversário, meu amigo, Deus abençoe Me pergunte, não faça nada de errado, indo pela sombra Porque você pode ser o próximo a entrar na mira Vem pra cá, quero chamar meu amigo Alex Costa O camarada mais arretado do Nordeste brasileiro É nóis Meu amigo, bom final de semana pra você Sexta-feira maravilhosa Bom programa, com muita música, muito pagode É nóis, valeu!